Ah! Filho! Filho! O Homem de Ferro tá atrás de mim, filho! O que você tá fazendo aí em cima, garoto? Calma, papai! Eu irei me jogar daqui de cima! Eu já não aguento mais 2024! Eu não aguento mais esse ano de 2024, papai! Eu vou me jogar daqui e quero ver se eu tenho poderes imortais! Você não tem poder imortal nenhum! Se você se jogar daí, você vai se machucar! Não! Não! Não faz isso! Não faz isso, filho! Meu nome! Eu sou MCK! Não! Filho! Você vai se machucar, seu pirralho! Eu falei que não era pra você fazer isso! Agora você tá todo se machucado no chão! E o que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu sou um mau pai! Homem de Ferro, para de pisar no meu filho! Homem de Ferro, por favor, fique calmo! Nós temos três helicópteros pra fazer parkour e muitas manobras radicais! O seu filho vai ficar bem! Filho, você por acaso vai ficar bem? Ah! Tony Stark, você tem helicópteros! Eu quero ser seu amigo! Não quero mais ser amigo do... Ah! Não, Tony Stark! Garoto, para de me encostar assim! Eu não gosto! Pode ficar com os helicópteros pra vocês! Faça um parkour! Legal, filho! Nossa! Sim, filho! Eu vou tentar segurar assim a minha mão, ó! Na hélice, ó! Pum! E aí, a hélice vai girar e... E eu vou conseguir fazer um monte de manobras de parkour irados! Então vamos começar! Filho, para de gritar sem sentido! Olha só! Eu vou subir em cima do Blizzard e você vai ali na portinha do lado! Quando a gente chegar lá em cima no céu, você vai subir em cima da hélice dele e vai começar o primeiro parkour do mundo, beleza? Tá, tá bom, papai! Mas isso não é perigoso! Você falou pra eu não pular de cima do poste! Mas não é pra você cair no chão, criança! É que tem que fazer igual o papai te ensinou! Você deve ser muito corajoso e usar a sua roupa de airbags! Yes! Yes! Faça o que eu falo, não o que eu faço! Yuppie! Uou, filho! Cuidado! Você já tá em cima da hélice! Como é que você não tá girando? Porque eu grudei meus pés com teia! Que da hora, filho! Você é incrível! Olha o que você consegue fazer! Meu Deus do céu! Você é incrívelíssimo! Eu não consigo te ver aqui debaixo, só a beiradinha! Caraca, isso aqui é muito legal! Olha a altura que a gente tá! Vamos pousar lá na cabeça do Cristo Redentor, filho! E você tenta pular em cima da cabeça dele! Tá bom! Do cucurucu! Do cucurucu! A hora, não! Uou! Ai, papai, cuidado, cara! Você é maluco! Fica tranquilo, filhão! Desde que você entre dentro do meu veículo, ele jamais explode! Porque você é abençoado por Deus, filho! Amém! Uhul! Chegamos aqui! Eu pousei meio tortão pra esquerda, mas pelo menos o helicóptero tá funcionando! É esse daí, filhão! O Tony Stark tinha razão! Isso é muito divertido! Pera aí! Olha o que você tem que fazer aqui também! Chegar na pontinha amarela! É! Ih! Ah! Pronto! Subi na hélice! Subi na hélice! Pera! Fica aí! Na pontinha amarela! Na pontinha amarela! Ah! Nossa senhora! Fica aí! Eu queria ligar a hélice enquanto vai me cabelar! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Aqui, ó! Vou ligar! Ah! Segura a onda! Segura a onda, bebê! Que aqui é o parkour e é tenso! Nossa, que parkour difícil! Esse é o parkour mais difícil do mundo, gente! Merece muito o joinha de vocês! Aqui! Tô na ponta, hein, filho! Liga a hélice agora e vamos ver se vai dar certo! Liga a hélice agora e vamos ver se vai dar certo! Ah! 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 Você caiu! Deixa eu ver assim do jeito que tá! Deixa eu ver se eu consigo subir! Ah! 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 Essa doeu! Subi aqui em cima de novo, filho! Você caiu também? Eu caí no mato nos pés do Cristo! Ah! Tá bom! Então vamos fazer o nosso parkour hiper mega bolado! A gente tem que subir nesse helicóptero... Meu filho! A gente tem que subir no helicóptero e tentar pular e cair em cima do Maze Bank! Tá bom! Em cima do Maze Bank! Uhul! Uhul! Essa cidade é tão linda e maravilhosa! Eu não vejo a hora de manter nessa cidade até o GTA 6 lançar em 2025! Yeah! Uhul! 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 Eu também! Só não vai ser lá no topo, porque o papai teve que comprar paraquedas no meio do ar! Uhul! Olha isso! Que gostei, seu lindo! Eu tô chegando aqui, seu lish lindo! Ah! 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 Me quebrei! Me quebrei! Papai, você parece um zumbi! Peraí, filho, tô me ligando aqui no meu celular! Deixa eu ver quem é! Alô, Tony Stark! Oi, Homem-Aranha! Como está o meu helicóptero cromado? Ele está bem, né? Você não explodiu ele não, né? Ah! Senhor Tony Stark! Não, não! Ele tá aqui! Tá tudo certo! Ah! Tudo bem, então! Obrigado! Eu sei, papai! A gente pode pegar um carro cromado e falar que é um helicóptero! Ele é burro! Filho, você também tá andando assim, filho? Deixa eu ver como é que você fica! Ah! 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 Vamos lá pra rua e vamos pegar um carro e botar ele cromado e fingir que é um helicóptero pra enganar o Homem de Ferro! Você não pode fazer isso, filho! Papai enganou Mary Jane e agora ela tá com o Harry! Agora, olha só, vamos ver aqui... Ah! Deixa eu ver... Olha! Saveirinho! Pode ser essa daqui! O helicóptero que a gente vai fazer é a gente vai construir um helicóptero a partir da Saveiro! Prontinho, filho! A gente construiu a hélice do helicóptero a partir da Saveiro! Olha como ficou! Papai, ficou parecendo uma estrela! O Patrick Estrela! É um... 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 Tá, filho, agora eu só vou ligar pro Tony Stark e falar pra ele vir aqui... Oi, senhor Tony Stark! Boa tarde! Oi, amém, aranha! E tu ainda aí te encontrar! Tá bom, pode vir, otário! Pronto, filho, ele tá vindo aqui! Yeah! É... Papai, a gente vai ter que ficar de xerenga aqui até eles chegarem! Vamos ficar aqui aguardando, então, apoiado nessa parede tipo gangster, filho, ó! E olha, filho, ele chegou! Ele chegou, ó! Chegou? Cadê? 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 Tá aqui, ó! Olha, Tony Stark! Seus carros... É, são helicópteros! Tem helicóptero aí, Tony Stark! Peraí, esse aqui não é um helicóptero, isso são vários carros! Você acha que eu sou imbecil? Eu acho! Filho, é melhor a gente correr! Eu acho! Eu tenho certeza! Guarda aqui! Eu tenho certeza! Vai, filho, ele vai vir atrás da gente! Igual no início do vídeo, galera! Eu espero que vocês tenham se divertido com essa super jornada! Até o próximo! E tchau! Ai! Pegado! Gente, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo aqui na tela agora! Aonde eu tento sobreviver a POMINI.X do Venom no GTA V!